A CIDADE NO BRASIL Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, é o seguinte, primeiramente tenho que agradecer a Deus e segundo a vocês, pelos inscritos, entendeu? Pessoal, é o seguinte, se vocês me ajudar, pessoal, se vocês me ajudar, eu só tenho muito o que agradecer. É feito, eu falei em algum vídeo meu aí, se chegar um momento de eu chegar a ganhar alguma coisa do YouTube, entendeu, pessoal? Eu disse adeus e eu abri esse canal para mim, pessoal, no YouTube, não foi para eu querer me aparecer não, pessoal, entendeu? Eu quero que Deus cresça na minha vida e eu diminua, para mim isso é muito importante, mas eu disse adeus, se eu chegar o momento de eu ganhar alguma coisa no YouTube, pessoal, Aquele que for o próximo da minha pessoa, entendeu? Eu quero ajudar, pessoal, entendeu? Eu quero ajudar. Talvez alguém julgue, pense diferente, diz que você pode estar dizendo isso porque você não está ganhando nada. Não, pessoal, um homem é um homem, um rato é um rato. A palavra do homem, pessoal, meu pai sempre dizia, uma palavra do homem não pode voltar atrás. É sim, sim, não, não, isso está escrito na Bíblia, entendeu, pessoal? Isso aqui é meus carneiros, pessoal, isso aqui é meus carneiros, cheguei de um lado com ele, cheguei de um lado com ele, já coloquei milho, coloquei a ração com uma proteína muito top para eles, amarrei um monte de capinha aí, que vocês estão vendo e comendo aí, entendeu, pessoal? O bebedor de água ali, ó, entendeu, pessoal? É só o seguinte, eu, é porque não tem uma peça de terra para criar, pessoal, entendeu? Não tem uma peça de terra para criar, para criar os animais, mas se eu tenho as peças de terra, Bom, para falar a verdade, se eu tenho algum dinheiro no YouTube, eu ia ligar uma peça de terra, que é o vizinho aqui, andou com isso, que já tem uma casinha, tem tudo, hein? Eu ia criar os animais para mim, pessoal. E aqui é os animais. Mas não, é quando eu fosse matar, quando eu fosse matar, pessoal, algum animais para a gente comer a carne, se a gente tivesse a próxima minha pessoa, eu não ia ficar de fora, não. Entendeu? Eu só tenho que agradecer a todos, a vocês que são inscritos no meu canal, a vocês que não são, ajudem o canal, pessoal. Fica difícil para mim de eu postar vídeo, se vocês não se inscrever, se vocês não deixar o like, se vocês não deixar o comentário, se vocês não assistiram o vídeo todo. Entendeu, pessoal? Ajuda o canal aí, pessoal. Vamos ajudar o canal, quero deixar meu abraço aí para a bolacha, Messias. Bolacha, me desculpa aí, meu filho. Eu chamo de você, Bolacha, porque eu não sei do seu nome, viu? Mas em breve, em breve, eu quero saber do seu nome direitinho mesmo. Não quero chamar ninguém pelo apelido, não. Entendeu? A gente tem o apelido de Satanás. Nós, como é filho de Deus, criatura de Deus, nós temos nome. Nome. É tão tal que a Bíblia não diz que quando nós aceitamos Jesus, nosso nome está escrito no livro da vida. Pois é nome, não é apelido. Entendeu, pessoal? Isso é muito interessante aí. Todos os abraços para todos os companheiros que é escrito, aqueles que não são as irmãs. Entendeu? Deixa um abraço para todos os meus companheiros aí. nos ajudando o canal aí. Se inscreve. Nome do canal é NT em ação. Entendeu, pessoal? Meu nome é Newton. Aqui é minha criação, pessoal. Entendeu? Aí, ó. Chegou do mato. Entendeu? Aí, ó. Essa aí é a carneirinha que acabou saindo agora. Entendeu, pessoal? Essa aí é a carneirinha aí, ó. Gordinha, pessoal. Faz 15 dias, pessoal. Ah, não. É, fazer um amigo que eu estou com eles. Chegou bem miudinho. Eu apoio de Josuada aqui, bem miudinho, pessoal. Entendeu? Eu apoio de Josuada bem miudinho. Olha a cara do Cervegon ali. Entendeu? Aí, eu mojo de capim aí. Eu trago, boto a ração. Quando eu chego do mato com eles, pessoal. Eu boto a ração, que é milho. Entendeu? E ração de engorda, que é a proteína. Entendeu? E boto mais um modo de capim amarrado, pessoal. Entendeu? Para ele se banquetear. Olha aí, ó. Eu pesei esse carneiro, pessoal. Eu pesei ele agora. Eu pesei esse carneiro. Eu pesei esse carneiro. Fala uns 4 dias que eu pesei esse carneiro, pessoal. No dia 1, agora, nesse meio, eu quero pesar esse carneiro de novo. Eu pesei esse carneiro, pessoal. O meu carneiro, ele deu 18 quilos. O de Josuado, ele deu 18 quilos. E a carneira, ele deu 17. Eu falei para o meu amigo de Josuado, que quando foi no dia 1, eu quero pesar ele de novo. Eu quero a carneira com 20. E os carneiros, eu quero com... Eu quero a carneira que deu 17. Eu quero a carneira com 20. E os carneiros com 25, pessoal. Entendeu? Isso aí, ó. Vamos nos ajudar no canal aí. Quero deixar um bom dia. Boa tarde para todos aí. Entendeu? Meu amigo Dequinho. Meu amigo é... Me esqueci o nome dele. O cunhado dele. Me esqueci o nome dele. Um abraço para Luís também aí. Nede de Prazer. Nede do Mato Grosso. Kiko. De Goiás. Entendeu? Um abraço para Ninho. Miro. Isso aí, pessoal. Eu gosto de... Quando eu fazer meus vídeos, eu vou deixar meus abraços para os meus companheiros. Entendeu? Isso é muito interessante. Meu abraço aí para os pessoal de... Meus primos de Jaboatão. Mário, meu irmão. Minha sobrinha. Micaele. Micaele Milaine. Minha filha. Se você não for inscrito no canal. Se inscreva no canal. Ajude o seu tio aí. Vai. Se inscreva no canal. Compartilhe para os irmãos aí. Entendeu? Meus vídeos. Você sabe meus vídeos como é que é, meu amor. Meus vídeos é tudo vídeo top. Quem faz meus vídeos é eu mesmo. Entendeu? Minha escorreria é essa aí mesmo. Entendeu? Essa é a minha escorreria. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus me abençoe também. Aí é nessa aí, pessoal. Nós estamos nisso aí. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau. Vamos lá.